É show de bola, é preço baixo aqui na Top Auto Premier, meu amigo. Estou aqui conferindo o carro do Austin Powers, mas esse aqui é maiorzão, bonitão, não é o comum. Na hora de dizer, esse aqui é um Mini Cooper, ele é o Countryman, assinado, AL4, isso significa tração 4x4. 2011, só 28 mil quilômetros rodados, carro lindão, preço aí na tela, 118 mil, é explosão de alegria. Bota o barulho de explosão aí, meu produtor. Agora a Top Auto Premier trazendo uma Veracruz 2010, pretona, com kit multimídia, interior em caramelo, 95 mil reais. Ufa, ufa de alegria. Agora dá uma olhadinha nessa X1, olha, ela é exclusiva porque ela é 2013, só 5 mil quilômetros rodados, pronta entrega porque a brancona, que nem essa daí, você não encontra nem na agência. E ela já vem com aquele ar digital e o banco elétrico, que as outras não vinham, hein? Preço especial, atenção, tchan, tchan, de 124 mil por... 124 mil e 500 por 119 mil e 500. É festa, alegria, vamos dançar, vamos pular. Top Auto Premier na Avenida do Estado 900, em Balneário Camboriú, indo para Itajaí com o telefone 3363 1515. Venha falar com o Gil, que é o vendedor aqui, para te atender bem. Top Auto Premier! Top Auto Premier! Top Auto Premier!